Eu, poesia, eu, poesia Se eu tivesse que nascer, eu nasceria Se eu tivesse que viver, eu viveria Se eu tivesse que morrer, eu morreria Se eu tivesse que matar, eu, poesia Eu, poesia, eu, poesia Eu, poesia, eu, poesia Eu, poesia, eu, poesia Eu, poesia, eu, poesia Eu poesia, eu poesia, eu poesia, eu poesia.